O Pernambucano se decide com esporte e náutico, na Arena Pernambuco, 4h30 da tarde, como é que faz para assistir essa partida, Alain? O Campeonato Pernambucano na final é exclusivo da Globo, então a TV Globo, a antiga Globo Nordeste, hoje que é a Globo de Pernambuco, vai transmitir essa partida amanhã para a gente conhecer o campeão do Pernambucano, o esporte já abriu uma vantagem no jogo de ida, já a gente fala um pouquinho sobre isso também, mas vale uma dica interessante sobre o Campeonato Pernambucano, a Globo não está divulgando muito em relação a isso, mas todas as vezes que eu tive curiosidade de olhar o Campeonato Pernambucano em jogos que eram transmitidos pela Globo, entrando lá no Globoplay tem o sinal gratuito para todo o Brasil, então vale ficar de olho se nesse sábado isso vai acontecer de novo, assim se você não estiver no estado de Pernambuco, pode conferir também a definição do estadual de lá, esporte e náutico, portanto um jogo exclusivo da Globo. Lembrando que o Canal Gold chegou a transmitir o Campeonato Pernambucano nas primeiras fases, mas na final é totalmente exclusivo da Globo. O esporte abriu vantagem no jogo de ida, agora joga em casa, vamos ver o que vai acontecer, talvez seja a final dessas aí que está menos aberta, tirando o Flamengo e Nova Iguaçu, mas quem sabe o náutico não consiga fazer o jogo acontecer, né? É verdade, Alano, o jogo de ida foi 2x0 para o esporte. O regulamento é o mesmo, então, para o esporte ser campeão, qualquer vitória, empate ou até derrota por 1 de diferença. Para o náutico ser campeão, precisa devolver o placar de vitória do náutico na questão agora, com 2 gols de vantagem. Pode ser qualquer placar, não tem saldo qualificado, mas precisa 2 de vantagem para levar para os pênaltis. Para ser campeão sem pênaltis, precisa fazer 3 ou mais. Essa é a situação, não tem saldo qualificado, é sempre bom lembrar. Essa final do Pernambucano tem um detalhe que nunca é legal da gente comentar, nunca é bom de falar, mas é necessário para que acabe. O jogo de ida foi marcado por uma série de confusões. Teve invasão de campo, teve briga de torcedor feia com o pessoal do policiamento, da segurança. Esse jogo de volta, por exemplo, agora é torcida única, né? Mando do esporte, só torcedores do esporte, porque o torcedor do náutico teve uma grande confusão com os órgãos de segurança no duelo de ida. Então, fica a dica para o pessoal, né? Vamos ter respeito pelo adversário, vamos ter respeito pelo jogo, vamos ter calma. Eu sei que às vezes o futebol é muito irritante, às vezes a gente fica muito, muito, muito bravo, mas vamos colocar a mãozinha na consciência e tomar cuidado na hora de ter qualquer tipo de conduta que não venha a ser legal. Nem para você, nem para a sociedade, nem para o seu time, nem para ninguém. Por favor! Qual? Qual?